Paz do Senhor, igreja, abre a sua bíblia, epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, 5 e 16 da epístola de Tiago, quase lá no final da bíblia, glória a Deus, vou aguardar os irmãos para nós lermos juntos e vamos a lição desta noite. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, diz assim, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Há uma tradução que diz, pode muito em seus efeitos. Assentado, queridos. Glória a Deus. Nós temos a lição número 8 da nossa apostila, discipulado, família cristã, e estamos já na oitava lição, que tem como tema, orando em família, a comunicação coletiva com Deus. Muito bem, é um assunto importante, e falar sobre oração não é tão difícil, difícil, difícil é executá-lo. Os antigos diziam que era mais fácil carregar pedra oito horas por dia do que orar uma hora. Isso é coisa séria. E hoje a gente percebe a dificuldade que as pessoas têm de orar. E nós devemos, na verdade, orar. E por que devemos orar, pastor? Porque é um dever nosso. A Bíblia diz que, Lucas 18, 1, nós devemos orar, porque oração é um dever. Então, para quem não sabe o que é oração, todo mundo sabe o que é oração, né? Mas é uma prece, é uma súplica que nós elevamos a Deus, o nosso Senhor. É o meio de comunicação que nós temos com Deus. Deus, para falar conosco, tem vários meios de se comunicar com a gente. Nós, para falarmos com Deus, temos um único meio, e este meio se chama oração. Deus, para falar comigo, Ele usa um profeta, Ele usa a palavra dEle, Ele usa elementos variados, para falar com a gente. Agora, a gente, para falar com Deus, o único meio é a oração. E é fundamental que nós busquemos a presença do Senhor, falemos com o Senhor, porque orar é mandamento bíblico. Veja que, além de orar ser o nosso dever, também é mandamento bíblico. Está lá em Colossenses 4, 2. Isaías 64, 6 e 7, diz que deixar de orar entristece a Deus. Por quê? Porque Deus é nosso Pai. E, geralmente, os pais gostam de se comunicar com os filhos. Gostam de ser procurados pelos filhos também. Eu tenho meu pai falecido há 16 anos, mas lembro-me, quando ia lá, ele dizia, por que você não veio aqui? É, mas pai, eu já estive aqui um dia na semana. Não, mas está demorando muito. E é quase toda semana lá. Mas ele dizia, está demorando muito. Então, se os nossos pais sentem a nossa ausência, muito mais o Pai Celestial, quando deixamos de orar, deixamos de falar com Ele. Então, é importante a nossa comunicação com Deus, a nossa oração com Ele. Todos os crentes devem orar a Deus. Então, a oração é uma prece, uma súplica dirigida a Deus. Devemos orar sem cessar, porque a Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, se não sou equivocado. Então, o crente deve sempre orar e orar e buscar a presença do Senhor. Em se falando em família, é importantíssimo a oração, quando a gente procura ter o hábito de orar em família. Alguns têm esse costume, outros não. No entanto, é importante a gente orar em família. O marido orar com a esposa, a esposa orar com o marido, os pais orarem com os filhos, os filhos com os pais. E isso é fundamental, é muito importante. A oração, irmãos, quando ela é elevada a Deus de forma coletiva, ela é fundamental. Quando você ora sozinho, você está sozinho, só com Deus. Mas quando você está junto com mais pessoas, a sua oração é mais forte, porque ali há uma unanimidade na oração. Há um só propósito, um só objetivo. E isso é fundamental. Então, devemos orar, devemos pedir a Deus, devemos clamar. E a oração, ela tem elementos. Antes de eu entrar propriamente dentro da apostila, e tecer algum comentário da apostila, é importante falar sobre elementos da oração. Até porque tem pessoas que dizem, pastor, mas eu não sei orar. E até os próprios discípulos disseram para Jesus, lá em Lucas, que eles queriam ser ensinados pelo Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, ele tinha o costume de orar. Lucas 22, 39, diz que Jesus tinha o costume de orar. E nós devemos ter esse hábito, esse costume de orar, de buscar a presença do Senhor. Voltando um pouquinho atrás, Lucas 18, a Bíblia diz que Jesus fala sobre o dever de orar sempre. E há outro texto que diz que, então, os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar. Isso é muito importante. E nós devemos, na verdade, pedir a Deus que nos oriente, embora a Bíblia, ela nos ensina a orar. Então, a nossa oração, ela precisa ter elementos. Elementos que são adoração, louvor, súplica. Quando você olha Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, Ele não ensinou ali para você fazer uma oração repetitiva, como um papagaio. Até porque, antes de Ele falar da oração dominical, a oração do Pai Nosso, um pouquinho antes Ele diz, quando vocês orarem, não useis de vãs repetições. Mas, esta oração, ela é uma oração gabarito, uma oração modelo, para quando você chegar diante de Deus, você saber como orar. E é importante a gente passar isso aos nossos filhos também. Às vezes, nossos filhos não sabem como orar. Então, você vai lá na oração do Pai Nosso, e você procura entender que dentro da oração do Pai Nosso, há vários elementos de oração. E a gente começa justamente orando, adorando ao Senhor. Começa a nossa oração com adoração, depois com louvor, depois com gratidão, depois com súplica, depois com intercessão, petição, confissão, e encerra com ações de graças. Então, é fundamental que a gente ensine os nossos filhos a orarem. E, desde pequenos, eles gostam, porque os filhos copiam a gente. Querendo ou não, os filhos, eles querem ser como os pais. Eles querem imitar os pais. E nada melhor do que ensinar os filhos já, desde cedo, a orar. Então, oração em família, ela é fundamental, mas é importante você ensinar o seu filho a saber orar. Como orar? Aqui, a lição de número 8, diz assim, a sociedade do século XXI é marcada pelo ativismo. As pessoas estão sempre ocupadas. Não tenho tempo, não tenho tempo, pois estou ocupado. É a frase que se repete. Isso tem levado milhares de cristãos a negligenciarem uma vida de intimidade com Deus. Jesus, porém, exerceu o seu ministério terreno com muita oração. Em uma das suas parábolas, ensinou sobre o dever de orar sempre. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, a família que busca a excelência precisa também deste elemento tão importante para a vida espiritual cristã. Irmão e irmã, por mais simples que você seja, você sabe orar. E você deve transmitir isso aos seus filhos. Nós vemos na Bíblia Sagrada um moço chamado Timóteo que aprendeu com a sua avó e também com a sua mamãe a ser um moço de Deus. Desde a sua infância, ele já conhecia as sagradas letras e conhecendo as sagradas letras, ele já tinha também intimidade com Deus. Por isso que ele se tornou um grande pastor. Seu mentor foi o apóstolo Paulo e nós vemos que Timóteo foi um grande homem de Deus. Um grande pastor na igreja de Éfeso. Enfim, Timóteo foi um grande homem de Deus. Não obstante ter intimidade com Deus, ele tinha os seus problemas que, na verdade, muitas vezes deixavam ele um pouco fechado. Porque ele era tímido, era um menino doente. Enfim, tinha vários problemas. Mas Deus tinha um chamado na vida daquele moço e aquela vocação, aquele dom foi despertado em Timóteo. E por quê? Pela oração da mamãe e da vovó. Certamente, o pai não era crente, mas a mamãe e a vovó eram. E oraram por aquele filho e neto. E aquele filho foi um grande homem na mão do Senhor. Aleluia. Irmão, irmã, quer que o seu filho seja um grande homem na mão de Deus? Apresenta ele já na oração. É fundamental que o cristão mostre para os seus filhos a importância de orar. Nós devemos orar. A Bíblia diz, em Mateus 6,33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente ora junto com os filhos, a gente prioriza o reino de Deus, as coisas de Deus. Não obstante, você quer e deseja para o seu filho as coisas seculares. Você deseja que o seu filho se forme. Você deseja que o seu filho tenha um bom emprego. Você deseja que o seu filho seja algo na vida. É importante, indispensável, bom. Mas, acima de tudo, que ele seja um cidadão dos céus aqui na Terra. Isto é, represente o reino de Deus aqui na Terra. Aleluia! Isto é fundamental, irmãos, porque os filhos são bênçãos de Deus. Salmo 127,13, diz que eles são herança do Senhor. O pastor Fanini, ele diz no seu livro, que os filhos são para nós como anjos de Deus. É? E quando Deus criou o casamento, Deus tinha pelo menos três propósitos no casamento. Que a família glorificasse o nome do Senhor primeiro. Gênesis 1,26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Como é que eu carrego a imagem e a semelhança de Deus? Em família. Quando eu vivo uma vida ajustada. Quando eu, marido, minha esposa, meus filhos, através de seus atos e sua conduta, glorificam o nome do Senhor. E aí o mundo vem e diz assim, mas meu Deus, o meu filho é péssimo, o meu filho é mal educado, e que filho bom é esse? Que menino de Deus é esse? O que é isso? Como é que ele aprendeu a ser assim? O lar cristão. É? Uma base. Os pais deram uma base para aquele filho, para aquela filha, e eles agora refletem a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que quando Deus criou o casamento, ele tinha como propósito isso. Que a família glorificasse o nome do Senhor. E quando eu glorifico o nome do Senhor, eu estou trazendo a imagem e a semelhança de Deus à terra. Eu reflito a imagem e a semelhança dEle. O nome de Deus é glorificado. E pais dizem assim, eu queria que o meu filho fosse como o seu filho. Eu queria que a minha filha fosse como a sua filha. Qual é a diferença? É que Jesus está no seu lar. É que eu e você temos Deus na vida. Glória a Deus. E então nós passamos para os nossos filhos. Nós oramos por eles. Nós abençoamos eles. Aleluia. Outra importância do casamento, que Deus tinha como propósito ao realizar o casamento. É? Aleluia. É que houvesse uma hereditariedade santa, divina. Isto é, Deus quer que os nossos filhos sejam uma bênção. Ele diz, crescer e multiplicar e encher a terra. É, um enche com um, outro enche com dois, outro com quatro, né? Eu tenho quatro. É? Eu até brinco, né? Eu já multipliquei, porque eu tenho filhas gêmeas. Então, eu tinha um casal de filhos, e aí depois na terceira gravidez da esposa, veio gêmeas, e eu disse, então já cumpri a palavra, já multipliquei, né? Glória a Deus. Meus irmãos, os filhos são bênçãos de Deus para nós. São alegria nossa. Aleluia. Mas eles precisam de mentores, de um pai, de uma mãe que oram, e que ensine eles a orar. Aí eles serão como bênçãos de Deus dentro do nosso lar, bênçãos de Deus para a sociedade, não vão incomodar no colégio, não vão incomodar na sociedade, não vão incomodar a polícia, não vão incomodar. Por quê? Porque eles estão debaixo da oração dos pais, porque desde cedo os pais já ensinaram, a palavra do Senhor, e ensinar a orar. O cristão sabe a importância de orar. Às vezes não é colocada em ação, no entanto, jamais encontrará algum cristão que despreze a oração e seu valor. Na família, a oração deve ser cultivada de duas maneiras, individual e coletiva. A experiência pessoal de oração nunca deve ser aniquilada, mas também não é suficiente no contexto familiar. Então, devemos orar em coletivo, devemos orar também individualmente. Glória ao nome do Senhor. Deus, Ele, ao instituir o casamento, Ele desejava que a família glorificasse o nome dEle, que houvesse uma hereditariedade divina, santa, e também que o homem dominasse a terra. Essa é a terceira questão, que de repente muitos ficarem esperando. Qual o propósito de Deus no casamento? Que o homem dominasse a terra com paz e com harmonia, com felicidade. Pastor, por que isso não acontece? Por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e estragou tudo. Só que Deus, através de Seu Filho Jesus, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, nos resgatar, e agora nós temos outra dimensão de vida. Nós pertencemos ao reino de Deus, e representamos esse reino aqui na terra. E devemos representar bem. Bem, irmãos. Por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Precisamos representar bem este reino. Então que Deus possa fazer a gente entender, o quanto é importante a oração na família. O quanto é importante você orar pelos seus filhos, ensinar os seus filhos a orar, buscar com eles, orar com eles. E isso é muito importante. Olha o que diz aqui. A família deve ser considerada a partir do casamento, e não somente após o nascimento dos filhos. Portanto, os casais devem manter o hábito de orar antes da chegada dos filhos. Que coisa interessante, não é? Irmãos, às vezes eu fico admirado que tem mães que engravidam, ou mulheres que engravidam, e dizem assim, eu não queria. Nunca faça isso, querida. A partir do momento que você está grávida, mesmo que não era o programado, abençoe. 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 Pastor, eu não queria. É? Mas aconteceu, não é? Como diz outro lá, não foi querer querendo? É, aconteceu. Abençoa. Não diga, eu não quero. Eu não queria essa gravidez. É uma gravidez indesejada. Não diga isso, por favor. Você não está abençoando o fruto do seu ventre. É? E você não imagina o quanto aquela criança que está sendo gerada de você, dentro de você, vai ser útil. Porque a nossa cabecinha é muito pequena, a gente não dimensiona o projeto de Deus para uma vida. Quando Deus chamou Jeremias, Deus disse lá no capítulo primeiro, antes que tu fosse formado na Mário, eu já te conhecia. Antes que tu saísse da Mário, eu já te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Como assim, Senhor? Eu nem era formado, tu já me conhecia? Sim. Deus já conhecia eu, Evaldo, conhecia cada obreiro, cada um de nós. Deus já sabia. O Ramandacho Ramandai. Você não é fruto do acaso. Você está aqui porque Deus te escolheu. Você é importante para Deus. Ah, pastor, mas eu venho de uma família que me amaldiçoaram. Irmão, a partir do momento que você levantou a mão para o céu e disse, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a maldição caiu por terra. Virou-se a página. Oh glória. Aleluia. Portanto, querido, querida irmã, não diga, ai meu Deus do céu, eu estou grávida. Não, não era o programado, mas glória a Deus, vamos orar. Vamos abençoar esta criança em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória a Deus, abençoa. A criança já tem que vir abençoada do ventre. Oh, coisa linda, maravilhosa. A psicologia diz, irmãos, que quando a mãe rejeita o filho, já lá no seu subconsciente, a criança se sente rejeitada, lá no ventre, lá no ventre, então cuida, vigia. Aleluia. abençoa, abençoe os seus filhos. Os filhos são bênçãos de Deus. Então, ore pelos seus filhos, ore com eles, ensine eles a palavra do Senhor. A Bíblia destaca a importância do esforço coletivo, o melhor é serem dois do que um, porque dois tem melhor a paga do seu trabalho. Como é bom quando os dois oram, marido e esposa, oram dentro de um propósito, de um projeto, vamos orar por tal projeto, tal propósito, vamos fazer uma campanha de oração, de jejum, amém. De repente, o casal até combina para abster-se da intimidade conjugal por alguns dias. Não há problema. A Bíblia ali fala da questão do jejum. Então, não tem problema, mas tem que sempre ser de comum acordo. A mulher não pode dizer assim, marido, fica para lá porque estou jejuando. Não, tem que ser de acordo mútuo. Está certo? Tanto esposa como marido devem ser acordo mútuo. Ambos devem concordarem. Se dois concordarem em alguma coisa na terra, será concordado no céu. Pastor, e eu que tenho meu cônjuge que não é crente, como é que eu faço? Você sabe, você é inteligente, você tem o Espírito Santo de Deus. Você sabe o tempo que ele ou ela não te procura, aproveita e se santifica na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, é muito importante, né, o casal terem projetos, propósitos, orarem juntos, orarem com os filhos. Isso é muito bom, muito importante. E eu, estudando essa tarde, essa lição, lembrava-me da minha infância, porque nós somos de família presbiteriana, quando eu nasci, meus pais ainda eram presbiterianos, no ano 63, quando eu nasci, eles vieram para a Assembleia de Deus. E a gente percebia o hábito, né, deles, né, a igreja presbiteriana é uma igreja que leva muito a sério essa questão da palavra, do ensino, no lar, a oração, o respeito, né, eu lembro que o meu avô levantava-se para orar, e a gente era criancinha, e as tias todas, ai, papai vai orar, é, papai vai orar, ai pai, por favor, vê se ora menos, né, porque a oração do presbiteriano na hora do café não era fraca, né, orava, orava bastante, entendeu? Então, elas diziam, papai, por favor, né, ora rápido, que elas queriam comer, é, mas a gente percebia aquela comunhão, aquela coisa linda, é, o respeito, interessante também na oração, é que, quando a oração é coletiva, algo que me gravou assim, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que quando um vai orar, somente a oração daquele que vai orar deve se sobressair, a entonação da voz deve ser um pouquinho mais alta, e outros devem apenas acompanhar a oração, isso que eu via sempre nos meus tios, é, e eles, quem vai orar? Fulano de tal vai orar, então ora, e ele começava a orar, sim meu Deus, amém meu Pai, glória a Deus, glória a Deus, amém, sim Senhor, é verdade Jesus, pausado, baixinho, é, nós pentecostais, quando um ora, já o outro quer, ninguém entende nada, é, às vezes ninguém entende nada, o que foi orado? Não sei, é, porque, às vezes é uma questão de educação, uma questão de orar, e é muito importante que a gente saiba orar, deixa alguém da família, ou pai, ou a mãe, destacar-se na oração, minha esposa, você vai orar agora, ela ora, meus filhos, vamos acompanhar a oração do papai, da mamãe, é, é importante também os pais, ensinarem os filhos a orar e agradecer a Deus pelo alimento, é, coisa que está se perdendo, costumes bons que a gente está perdendo, é, há 30 anos atrás a gente chegava na igreja, não tinha um, assentado nos bancos, não, não tinha, todo mundo de joelho, é, e outra, eu morava no Jarivatuba, isso aqui, sabe, né, é, eu morava no Jarivatuba e o Bupeva, que é a igreja de madeira que a gente congregava, é, era, uns dois quilômetros distante, a gente já ouvia de casa a oração da igreja, já ouvia de casa, é, não tinha som, não tinha nada, já ouvia oração, porque o povo, eles queriam orar, buscavam mesmo, a presença do Senhor com intensidade e com fervor, isso é importante, está aí o pastor Genésio, está ali também, é, esteve, é, casou lá no Bupeva, né, pastor Genésio, eu até estava falando do pastor Ateno, que, eu comecei o trabalho como segundo dirigente com o pastor Genésio Reoski no Fátima, uma bênção de Deus, então queridos, é, a gente perdeu muitos hábitos bons, de oração, é, e hoje, muitas famílias, os filhos não sabem o que é orar na hora do almoço, na hora do café, quando se levanta pela manhã, quando vai dormir a noite, ô irmãos, vamos ensinar os nossos filhos a orar, e dizer, papai do céu, obrigado por este dia, ensina pequenininho, porque depois ele vai embora, vai embora, ô glória a Deus, vocês iam ouvir minha nora dizendo assim, é, o teu filho tem um cantinho lá, que ninguém chega, opa, que coisa linda, que bom, aleluia, e a gente se preocupou mesmo, em ensinar desde pequeno, a ter um cantinho de oração, de batalha com Deus, o Ramadashu Ramadai, isso é importante queridos, nós ensinarmos os nossos filhos a orar, ensina ele a orar, é, ora na mesa, agradeça a Deus pelo alimento, vamos orar agora, larga o celular, larga o celular, vamos orar agora, é, um hora, dois, três no celular, meu Deus, que tristeza, como estamos mudando meus irmãos, isso é ruim, isso não é bom, é, vamos orar em família, vamos pedir a Deus, para abençoar o nosso lar, a nossa família, aleluia, onde estiver dois ou três, ali eu estou no meio deles, diz a palavra, é, diz aqui, olha, os benefícios de orar junto, é a presença de Deus, quando você ora, você atrai a presença de Deus, irmãos, existe coisa melhor do que a presença de Deus na nossa vida? glória a Deus, e eu estava estudando essa tarde, lembrando-me que, antigamente, nós não tinha aquele cartãozinho da Unimed, eu não tenho também, agora, mas, antes, a gente tinha o cartãozinho da Unimed, muitos tem, da Unimed, da Gmed, enfim, vários planos de saúde, eu tenho outro plano de saúde, mas, hoje, o filho dá uma tosse, médico, 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 antes não, antes não, sabe o que acontecia? pai, o que é meu filho? vem orar por mim, que eu estou doente, a referência era o pai, ou a mãe, vem orar por mim, porque eu estou doente, lá ia o pai orar, botava a mão, eu te repreendo, a enfermidade, em nome de Jesus, sai, e os filhos eram curados, uma madrugada, nós morávamos no morro do Boa Vista, na rua, aparecida ali, na época, era a rua da Antena, a da Santa, melhor dizendo, aquela rua dos conventos, a gente morou dois anos ali, e o meu pai, recebeu o batismo do Espírito Santo, de madrugada, sabe porquê? de madrugada, a minha irmã, a mais velha, a Márcia, estava com uma febre, muito alta, e chamou ele, ele foi orar, Jesus curou a minha irmã, e batizou ele, no Espírito Santo, oh glória, aleluia, isso quase não se vê mais, os pais, parece que tem medo, de orar pelos filhos, perderam tanto a graça, que não, não meu filho, pega a cartilha, vamos lá para a Unimed, e vamos correr já, não irmão, antes de correr para o médico, não é proibido não, mas antes de correr para o médico, corra para o médico dos médicos, coloca o teu filho na presença do Senhor, repreenda a enfermidade, em nome de Jesus, para que o teu filho diga, o meu pai, a minha mãe, é um homem, uma mulher de Deus, oh glória a Deus, eu escrevi tanto, não cheguei nem na metade, mas a hora está mandando parar, queridos, aleluia, que possamos buscar a presença de Deus, que possamos orar com os nossos filhos, que possamos ensinar, a palavra de Deus para eles, que possamos buscar a presença, que possamos abençoar os nossos filhos, os filhos vão iniciar o ano letivo no colégio, chama eles, chama eles irmãos, façam oração, peça para que Deus guarde eles no colégio, que hoje está perigoso mandar até os filhos para o colégio, dizem que tem um doido aí fazendo bobagem, então ore ao Senhor, guarda o meu filho Senhor, ele te pertence, ele é teu, mas guarda ele no colégio Senhor, guarda do homem maligno, oh glória, aleluia, e como diz o Salmo 141, suba a minha oração como incenso, perante a tua face, oh glória a Deus, e a tua oração irmão, vai subir como um cheiro suave, como um perfume suave, agradável ao Senhor, e Deus vai te ouvir, eu não vou dizer o bairro por uma questão de ética, mas eu dirigi uma igreja aqui em Joinville, que disseram assim, tu vais colocar os teus cílios no carandiru? que era o colégio, o apelido do colégio era carandiru, é, dizem quando o helicóptero baixava, é, para levar uns 14 adolescentes que tinha gangue por todo lado, aí disse, mas eu vou colocar onde? eu vim dirigir essa igreja, esse local, vou colocar onde? Deus o livre, você vai colocar? disse, não, vou colocar sim, orei por eles, abençoei eles, foram, nunca aconteceu nada, porque Deus guarda os nossos filhos, eu sempre digo irmãos, enquanto os filhos estiverem debaixo do nosso joelho, o ramandai, aleluia, ele pode ser um marginal, ele pode ser um bandido, ela pode ser uma prostituta, quem sabe o teu filho esteja até atrás das grades, mas enquanto ele estiver debaixo do teu joelho, ele ainda estará protegido pelo Senhor, por causa das tuas orações, acredite irmão, irmã, oh glória, pastor, mas ele é desviado, aleluia, como disse o pastor meu pior, ele pode ter saído do caminho, mas o caminho nunca vai sair dele, nunca, então queridos, e podem até matarem ele sim, é, mas antes de ele morrer, Deus ainda vai dar a oportunidade, para ele lembrar-se do Deus, da sua mamãe, do seu papai, oh ramandai, aleluia, aleluia, e uma coisa que Deus não nega irmãos, é um pedido de perdão de um filho, arrependido, pode ser na última hora, na última hora, tem crente que não acredita, tem crente que é igual o mais velho, lá do pródigo, não, não, isso aí, vagabundo, aprontou, agora quer ir, irmãos, você não compreende, a dimensão do amor, de Deus, é que por trás daquele filho, muitas vezes o marginal, tem um pai, e uma mãe chorando, derramando lágrimas por ele, por ela, o raça ramandai, e um pai,